O segredo agora é o outro, obrigado a você que está junto desde 2011, hoje é a vitamina para virar o super homem, valeu galera, vamos começar essa vitamina com a toscana, beleza, toscana, um limão fatiado, agora galera, um abraço para a galera de Fortaleza, que mandou ovo de lagartixa, 5 ovos de lagartixa, é, joga para dentro, 5 ovos de lagartixa, 5 ovos de codorna, galera, ovo de lagartixa é o ovo mais duro que tem, você joga no chão e não quebra, uma manga, uma fatia de manga, fígado bovino cru e sangue, sangue de fígado, sangue de fígado, sangue de fígado cru, sangue de fígado, gengibre, uma beterraba completa com casca e tudo, uma beterraba, um copo de orgute, beleza, copo de orgute, um chamito, um chamito, já segue o canal da American Plus, galera, me segue no Instagram, vamos bater na Muralha 1, segue no Instagram da American Plus Farma aí, galera, não pode faltar também, milho, milho, um caroço milho, top, agora, pimenta gota, galera, não tem corte, ó, tá lacrada, galera, ó, tá lacradinha, bicho, porque eu sou o Muralha, o exterminador de covarde, vamos ver se vai queimar, não faça isso em casa, só se você quiser virar um super-homem, batendo forte, vamos lá, tu vai e bate, É, galera, logo mais, tô de volta pra Mansão Maromba, tem vários projetos lá, por enquanto tô na minha casa em Porto de Galinhas, valeu? Urra! Vou beber rápido, porque eu sei que vai dar B.O. também perto do resto de outros os homens. Boa tarde! Meha! Meha, sua? Me está ali! B.O. E. Consulta! O que é isso? O que é isso?